Fala meus queridos amigos, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal, clicando aqui embaixo no botãozinho de se inscrever e também ativando o sininho de notificações, tá bom? E hoje nesse vídeo eu quero fazer uma coisa bem diferente do que eu estou acostumado a fazer aqui no canal. Eu quero compartilhar com vocês uma maneira de vocês encontrarem outros canais de eletrônica. Eu não estou falando canais brasileiros, canais aqui do Brasil, né? Estou falando de canais mesmo, canais de fora, canais de outros países, né? Às vezes, muitas vezes sendo apresentados numa língua que você nunca viu na sua vida. E muitas vezes sendo protagonizado por pessoas que do ponto de vista humano não devem ser pessoas normais, entendeu? Pelo menos é a minha opinião, né? Estou brincando, né? Lógico. Mas, assim, são pessoas que têm um conhecimento na eletrônica digital, eletrônica analógica, assim, que você olha e você fala, meu, esse cara não é normal, de fato não é normal. Como que eu tenho o costume de fazer? Porque eu, sinceramente, quase não assisto muito o YouTube e aqui os canais brasileiros, quase não. Porque a gente está acostumado já a ver o mesmo tema de sempre, as mesmas coisas de sempre, né? Então, até eu uso como inspiração canais de fora. Quer ver, ó? Olha só. O que me falta muitas vezes, obviamente, na verdade, nessa questão de inspiração, é o conhecimento que essas pessoas têm, que eles fazem, que eles abordam no canal deles, que eu acho uma coisa fantástica. Ó, eu vou começar logo de cara, digitando o seguinte. 8-bit. Opa. Homemade computer. Homemade computer. Computador de 8-bits caseiro. Vocês estão acostumados a ver os computadores que o Wagner Rambo apresenta de vez em quando lá na protoboard, lá no canal dele, que é uma coisa fantástica, eu acho fenomenal, né? Eu queria muito poder replicar um trem daquilo. Mas fazendo placa de circuito impresso, certinho, né? Mas, cara, você pesquisando lá fora, você encontra coisas que você fala, meu Deus, isso aqui é um absurdo. Olha isso aqui, por exemplo. Vamos abrir aqui rapidinho. Deixa eu tirar aqui o áudio, né? E vamos ver o que esse cara tem aqui, o que esse cara aprontou, cara. Olha isso daí. E é tudo feito na protoboard, tudo feito com fiozinho. Olha esse negócio, cara. Olha a quantidade de fio, de cabo, de coisa que esse cara teve que fazer. É uma coisa de louco. Vamos ver se tem ligado aqui. Aqui, ó. É realmente um computador, olha só. Entendeu? Isso aqui é pra uma pessoa que tem um nível de conhecimento extremamente avançado, cara. Porque, sinceramente, você pergunta pro cara qual que é a função de cada fiozinho, ele vai saber dizer pra você qual que é a função de cada fiozinho, de cada ledzinho que acende no circuito desse. É uma coisa fenomenal. Tem um cidadão aqui, por exemplo, ó. Ele fez um computador totalmente transistorizado, tá? Os únicos circuitos integrados que tem aqui, na verdade, se eu não me engano, são a EEPROM, onde fica armazenado os programas. E uma outra coisa aqui. Ele baseou o sistema, o projeto nele, nessa plaquinha aqui, ó. Minor. Aí ele desenvolveu um circuito equivalente utilizando transistores. Ele utilizou, nesse projeto dele, 2.495 transistores. E três circuitos integrados de memória. Um deles, obviamente, é a ROM, né? Que é onde fica o programa. Agora ele tá mostrando pra nós aqui, ó. Vou deixar aqui pra adiantar aqui. Eu vou mostrar, olha aqui, ó. O que ele fez. Ele utilizou apenas transistores. Olha só a quantidade de transistores que esse cara teve que montar pra fazer um computador. E o mais bacana de tudo é que ele funciona, entendeu? Aqui, ó. É composto por quatro placas. Você vai ver o negócio funcionando aí, ó. Olha lá. Tá vendo só? E ele vem falando que na placa do LCD também conta com alguns transistores, né? Pra fazer aí a codificação dos sinais. Ele tem uma placa de som também formada por transistores através de VCO. Muito bacana, muito legal. E vocês vão ver esse negócio funcionando, cara. Aqui, ó. E o pior de tudo é que tem som. Quer ver, ó. Olha lá. Esse som de fundo que tá tocando é uma música com direitos autorais. Eu não posso deixar tocando, entendeu? Mas o aparelhinho, o brinquedinho mesmo dele aqui, o computador dele funciona com o som próprio. Quer ver? Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Não dá. Tem uma parte em que ele reproduz uma música aqui, ó. Fala a verdade, hein? Agora fala pra mim se esse cara manja ou não manja. O cara é muito crânio. Tem outro cidadão aqui que ele replicou um processador no formato discreto. Tanto é que o tema do vídeo é 6502 monstro. Vocês talvez já devem ter visto por aí, pessoal, replicar aquele circuito integrado 555 com transistores. Mas esse cara aqui não. Ele foi um pouquinho mais além. Ele replicou o microprocessador 6502 totalmente transistorizado. Tanto é que ele tem uma giga de testes de processador, onde ele remove um processador 6502 e conecta esse trambolho aqui. Quer ver, ó? Vai estar aparecendo aqui. Olha lá. Isso daqui é como se fosse praticamente o núcleo de um processador 6502, né? Só que ele replicou aqui num tamanho grande, num tamanho gigante, certo? E aqui nós temos um cabo flat, ó. Onde todos os pinos desse processador imenso são conectados numa plaquinha de teste. Quer ver? Aqui, ó. Aqui tá o processador funcionando, né? Se a gente for adiantar aqui, ó. Ele replicou isso daqui, ó. Esse circuito integrado aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Tem um momento aqui em que ele desliga a giga de teste que ele utiliza aqui, ó. Nesse momento aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá com o processador 6502. Ele tira o processador 6502 e conecta esse processador que ele criou. Que ele replicou, na verdade, né? Conecta ali na giga de testes. Conecta um teclado. Olha lá. E faz o negócio funcionar. E o trem funciona exatamente como se tivesse um circuito integrado em 6502 no lugar. Ó, até joga. Pensa. Pensa, cara. É uma coisa absurda, né? Agora, uma outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui. Quer ver só? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver. Existe também pessoas que fazem computador com relé, cara. Isso aqui, acho que é um deles, se eu não me engano. Olha só. O cara replicou. Deixa eu passar aqui a propaganda. O cara replicou. Replicou não. Ele criou um computador baseado em relés. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se tem som. Ele vai fazer ali a programação e vai exigir um resultado de um cálculo. Vocês vão ver a parafernália que vai fazer esse negócio aí. E esse motorzinho girando aqui, provavelmente, deve ser o clock, entendeu? Olha lá. É uma coisa, assim, fenomenal, entendeu? E o pior é que conforme você vai se aprofundando nesse tipo de vídeo, o YouTube, ele começa a recomendar pra você outros vídeos ainda muito mais absurdos. Você assiste, você fala, meu, ó, tem um aqui, se eu não me engano, feito com válvula. Eu vi um esses dias aqui, o cara criou, ele desenvolveu uma placa de memória com válvula, entendeu? Deixa eu ver se é esse caso aqui. É esse cara aqui mesmo. Ele tá falando, ele vem falando. Depois vocês podem ativar aqui o modo legenda aqui, ó. Temer voz. Entendeu? Aí você pode ler. O YouTube, ele vai girando a legenda automaticamente, ele vai criando aqui a tradução. E tem, cara, olha aqui, ó. Olha o que o cara fez. É praticamente um computador válvulado. Olha aqui que da hora. E é uma coisa fantástica, cara. É muito legal. Você vê isso aí funcionando, daqui a pouco aparece. Olha lá, olha isso daí, cara. Fala se não é uma coisa assim de outro mundo, um negócio desse. Eu vou ser sincero e falar pra você, eu vejo esse tipo de coisa, eu fico maluco, cara. Fico doido. Fico doido da cabeça. Fico até com vontade de pegar e fazer um... Uma... Uma... Como é que chama, cara? Um estúdio, né? Com esse tema aí, ó. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui onde esse cara faz os testes. É muito legal, cara. Olha lá, vamos ver. Olha aí, ó. Depois que vocês vão acompanhando, vocês podem procurar aí no YouTube e ver, tá bom? Aqui no vídeo, vocês podem observar que vai estar, ó. Entendeu? Só vocês observarem aqui. Vocês podem pausar o vídeo e ver isso aqui, ó. Ver o nome, entendeu? Ver o nome do canal da pessoa. Vocês podem procurar aí e assistir. E tem muita coisa que o YouTube vai recomendando, cara. Mas tem umas coisas, assim, fantásticas mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa legal que eu queria compartilhar com vocês. Um cara aqui, ele fez um computador. E ele, como se não bastasse... Deixa eu ver se eu consigo voltar e mostrar. Ver se tem como voltar aqui. Voltar. Voltar. O cara, ele fez um computador e fez uma placa de vídeo para o computador dele. Não vou voltar. Não é aqui. Já, já eu vou achar e vou compartilhar com vocês. Quer ver, ó. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Handmade 8-bit CPU. Então, esse cara, ele fez um computador de 8 bits. Tem pessoas que utilizam circuitos integrados TTL. Eles nem usam processador. Utilizam simplesmente a lógica de programação de um circuito integrado TTL para fazer um computador. É uma coisa fantástica, entendeu? Vamos ver esse cara aqui, ó. Vamos ver se consigo mostrar para vocês aqui. Vou adiantar um pouco. Aqui ele mostra o cara programando o computador dele, fazendo transmissão de dados através de um Arduino, né? E se eu não me engano, agora ele vai desenvolver um circuito de saída de vídeo. Entendeu? Ó, vocês podem observar que ele faz tudo aqui na protoboard e ele mesmo faz a placa. Entendeu? Ele faz uma CNC. Olha, olha, olha o naipe. Olha o naipe da qualidade das placas que esse cara faz, cara. É uma coisa, assim, impressionante. Aí, já com os componentes montados, tudo certinho. Aí, ele já fazendo o teste. Olha só. E daqui a pouco vai mostrar esse computador aqui, então, funcionando. Quer ver? Ele vai produzir um programa aqui de jogo. Aqui, eu vou adiantar aqui para vocês, ó. Ele vai replicar esse jogo no computador dele. Olha lá que da hora. Fala se não é uma coisa fantástica, não. E o computador aqui mostra os acessos, intervalos de memória, resultado de alguma conta. Sei lá o que é isso aqui. Mas é muito top. E vocês podem observar que lá fora tem muita coisa boa também, entendeu? Tem muita coisa interessante aqui no Brasil. Só que se você pesquisar, procurar saber o nome. Vamos supor, faça uma pesquisa. Você quer saber a respeito, por exemplo, de um amplificador. Aí, você coloca lá. Homemade. Amplifier. Tube. Coloca aí. Amplificador caseiro. Valvulado. Digita em inglês. Você vai ver muita coisa, cara. Esse cara aqui, esse maluco, ele criou um amplificador valvulado de 24 volts. Claro que não teve um bom rendimento. Tá vendo onde tem vermelhinho aqui? É porque eu já assisti, ó. Aqui tem esses vermelhinhos aqui. Eu já andei assistindo, já andei fuçando. Mas você encontra muita coisa. Tem gente que faz, que cria as válvulas, entendeu? É uma coisa de louco. Tem um rapazinho aí, pra você ter uma ideia, em idade escolar, ele criou uma válvula pra fazer um rádio. Entendeu? Ele não simplesmente pegou uma válvula que já existe e fez um rádio com ela. Não. Ele fez uma válvula e fez um rádio com ela. É uma coisa fantástica. Então é isso. Essa aqui é a minha sugestão pra vocês. Tem um canal aqui que ensina também a fazer receptores, receptores caseiros. 40 metros, 80 metros, 11 metros. Esse daqui, ó. Esse canal aqui é fantástico, excelente. Eu gosto muito desse canal. Aqui eu assisto com muita frequência os projetos desse cidadão aí. Ele mostra com uma riqueza de detalhes. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele mostra certinho e mostra o funcionamento. Eu vou tirar aqui o mudo e vou mostrar pra vocês, ó. Quer ver só? As informações da bobina que ele mostra aí, ó. Ele fazendo a recepção de rádio em 40 metros em SSD, olha só. Existe um outro canal também que é fantástico. Pra quem ama RF, cara, esse aqui é o canal, ó. Charlie Morris, se eu não me engano. Charlie Morris, isso aqui, ó. Esse cara aqui. Meu, esse cara aqui, o canal dele só fala de RF. Só RF, só rádio. Rádio. Rádio receptor, rádio transsector, né? Transmissor. Tudo. Tudo que você imagina, tudo que você quer a respeito de rádio, de RF. Ele aborda, ele só fala disso, entendeu? Amplificadores de RF, pré-amplificadores de RF, filtro. Tudo que você imagina que é relacionado a rádio, a RF. Esse cara aqui faz. É uma coisa assim fantástica. Tem um outro canal também relacionado à confecção de cartuchos de Atari mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Make. Ó como que eu procuro. Make. E o Atari. Dois e seiscentos. Cartridge. Opa. Esse cara aqui, ó. Entendeu? Esse cara tava na casa dele. Ele começa lá de boa, mostrando o videogame dele. De repente, ah. Me enjoar desse jogo. Vou fazer um cartucho diferente. Aí ele pega peças de sucata. Olha lá. Um pedacinho de placa de uma outra coisa que não tem nada a ver com cartucho. Aproveita apenas os conectores que tem. Entendeu? E começa a fazer o cartucho do Atari dele numa placa padrão perfurada. Ele vai mostrando passo a passo. Ele vai mostrando as ligações. Ele explica, dá as explicações aqui relacionadas a cada função de cada pino do conector de cartucho do Atari. Entendeu? E vai ligando fio por fio e vai dizendo pra você. Olha aí, ó. Entendeu? Olha aqui, ó. Aqui, nesse caso, ele tá criando um cartucho pra Atari de apenas um jogo. Um jogo simples, né? Então, ele utiliza uma E-Prom e um pequeno inversorzinho aqui. E funciona, cara. E funciona. Aqui, ele tem um apagador de E-Prom. Inclusive, no canal, logo, logo, quero mostrar pra vocês como que vocês podem produzir uma ferramenta dessa aqui pra vocês apagarem a E-Prom. Porque, geralmente, essas E-Proms que tem a janelinha, né? Que tem um buraquinho no meio, um vidrinho. Você não consegue apagar ela. Você não consegue regravar se você não apagar. E se você... E a única forma de apagar, né? Uma das formas de apagar é você utilizando um equipamento como esse. Utilizando luz ultravioleta. Aqui, ó. Aí, ele pega o cartucho que ele gravou. Coloca lá. Vou deixar no mudo aqui, pra não dar direitos autorais com outro canal, né? E ele vai colocar lá. Quer ver só? Vai ligar lá no videogame dele. Essa aqui é a versão mais simples, tá? Vamos ver se ele vai ligar lá e vai funcionar. Vamos ver. Não sei se funcionou. Não sei se funcionou. É, teve uma hora que ele faz uma ligação errada, talvez aqui falha. Aí, ó. Aqui já mostra o cartucho funcionando. E esse mesmo cara, depois ele atualiza esse cartucho. Ele falou, quer saber? Eu não quero mais jogar em duro. Eu quero colocar um jogo um pouco mais bem elaborado. Um jogo de 8K, por exemplo. Ele vai, faz modificações no cartucho. Olha só. Ele modifica o cartucho pra um chaveamento de banco F8. Quem entende de Atari, conhece Atari, sabe o que ele significa. E ele faz as alterações do cartucho dele. Vai mexendo, vai fuçando. Vai acrescentando o componente. E ele vai explicando a ligação, a conexão passo a passo. O que cada peça faz. Pra que serve cada fio. Olha lá. E é tudo por fio. Tudo manual. Entendeu? Aí depois ele pega, ele modifica esse cartucho de novo e transforma ele multicard. Olha lá. Ele coloca vários jogos no mesmo cartucho. O que ele pega? Ele faz algumas alterações. Ele vai mudando. Ele vai acrescentando. Ele vai mostrando o que foi que ele fez. Entendeu? Olha lá. Olha o garrancho que vira isso aqui. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. Cadê? Teve uma hora aqui que apareceu. Vamos ver se eu consigo ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Ele coloca umas portas lógicas aqui. Adiciona algumas chaves. Um deep switch pra fazer o chaveamento dos endereços da EEPROM, né? Cada chavinha dessa você muda o endereçamento e você chaveia pra um jogo diferente. O cara é muito legal. Então, se você sair um pouco do que você tá acostumado a ver aqui no Brasil e sair pra fora, né? Dá uma fuçada. Dá uma pesquisada lá pra fora. Cara, você vai encontrar muita coisa boa. Garanto pra você. Você vai gostar muito, tá? De vez em quando, quando sobrar um tempinho, eu vou pegar e vou começar a fazer alguns vídeos de alguns canais que eu achei legal e que eu gostaria de recomendar aqui pra vocês. E eu faço um vídeo como esse mostrando, tá? Indicando aqui que eu acho que vocês vão curtir bastante. Eu garanto que isso aqui é uma fonte de aprendizado incrível, né? Fiquem sempre atentos aqui ao nome do vídeo. Sempre dê pausa no vídeo, tá? Pra você conseguir capturar aqui o tema do vídeo que eu tô mostrando aqui pra vocês e também o tema do canal, né? Certo? Então é isso. Um grande abraço. Obrigadão por ter assistido. E até a próxima. Valeu. Obrigado.